Bom, mais um acidente de trânsito aqui no município de Rolim de Moura, dessa vez aqui no centro da cidade, no cruzamento da avenida Recife com a Norte Sul. Uma colisão entre um carro de passeio e uma motocicleta, um mototaxista. A gente vai conversar aqui com o José Gomes, que vai falar um pouco mais sobre essa fatalidade hoje aqui, nessa manhã de quinta-feira aqui na cidade. José Gomes, mais um acidente envolvendo um mototaxista aqui no município de Rolim de Moura. É, por incrível que pareça, mais uma vez voltou a acontecer em Rolim de Moura. A gente lamenta muito, porque Rolim de Moura é uma cidade até bem sinalizada, com as ruas bastante largas. Eu diria que falta muito em Rolim de Moura a atenção dos condutores, entendeu? Tanto por parte de A ou B, seja moto ou carro. Porque nossas ruas são muito largas e acontece muito acidente em Rolim de Moura. Eu me justifico isso hoje, muita falta de atenção. Eu acho que trânsito precisa ter atenção, porque trânsito, você está lidando com vida. José Gomes, aqui, pelo que a gente está acompanhando aqui, o carro seguia pela Recife e acabou colidindo aqui com o mototaxi. Ainda não se sabe se realmente ela avançou a via preferencial, mas como que está a mototaxista? Não, a menina aparentemente está razoavelmente bem. Vai ser feito alguns exames para saber se teve algum ferimento mais grave, mas aparentemente ela está bem. E sobre a questão da invasão, realmente a condutora do carro invadiu a preferência e a menina acabou se colidindo e batendo. Infelizmente, Rolim de Moura tem um hábito que o povo não gosta de respeitar placas, entendeu? Respeitar sinais de trânsito e acontece muito isso. Os números de acidentes voltaram a subir aqui no município de Rolim de Moura. Como o José Gomes disse, às vezes falta um pouco mais de prudência, um pouco mais de atenção no trânsito. Como vocês podem acompanhar também, a polícia militar já está por aqui, fazendo o seu trabalho, colhendo as informações. E agora, realmente, quem vai dizer se a mulher avançou a via preferencial ou não é a perícia criminal, que também vai comparecer por aqui para fazer os seus trabalhos. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Jensen, para o jornalismo da SIC TV.